Muito boa tarde, gurizada. Então hoje é 3 de dezembro, 14h56 da tarde, domingo, né? E eu tô pra passar uma estratégia pra vocês, que é a estratégia natalina, que tá todo mundo muito ansioso. E eu vou passar ela, vai ser agora. Então, quero que tu vá lá, pegue um... Esteja relaxado. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Aqui. Esteja relaxado, sem pressa, porque se tu tiver pressa, tu vai trabalhar pros outros. Tu vai ter uma vida difícil, tá? Vai lá, pega um copo de café e vem assistir essa aula agora então, ok? Muito bem. Antes eu não posso deixar de passar pra vocês o alerta de segurança, que é o quê? O que eu vou passar pra vocês é uma aula de cunho educacional. Eu não tenho responsabilidade nem autorização de maneira alguma pra vir aqui pra dar recomendação nem de compra nem de venda. Apenas eu venho mostrar o que eu faço da maneira que eu faço. A única coisa que eu posso recomendar pra vocês é que vocês apreciem o que eu vou mostrar. Depois disso, se vocês gostarem, vocês colocam no modo simulador. Testem somente no modo simulador, no tempo que vocês acharem conveniente. E depois disso, no simulador, tu jamais vai conseguir ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Ou seja, então tu vai só estudar. Depois dessa etapa pronta e tu gostou demais dessa estratégia, que lembrando, é somente uma estratégia a bônus, ok? O que que vai acontecer? Aí tu gostou demais da estratégia, eu quero operar ela, ok? Saiba que tu vai estar operando por tua conta e risco. Não existe nenhum tipo de garantia. Nem eu te dou garantia, nem o mercado financeiro, nem a B3, nem a CVM, nem o governo. Absolutamente ninguém te dá garantia. Então esteja ciente que se tu for operar na conta real, sempre será por tua conta e risco. Ok? Vamos nessa então. Feito o alerta de risco. Vamos iniciar com um gráfico. Essa estratégia se aplica somente até o dia de hoje. Hoje, ela se saiu melhor somente no índice, mini índice. Então hoje, como é dia 3 de dezembro de 2023, eu estou operando o código WINZ23. O tempo gráfico dessa estratégia é 4 minutos. Não vamos esquecer, ok? O que mais? Eu vou colocar aqui então. Deixa eu colocar umas ferramentinhas aqui para ficar mais bonitinho. Assim, vamos... Para aí que eu vou pegar uma outra ferramenta aqui, ó. Pointofix. Para ficar mais profissional o negócio aqui, tá? Pointofix. Então vamos colocar aqui, ó. Tempo gráfico igual a 4 minutos. Que era mais... Vamos ver aqui o que é mais que eu preciso colocar para vocês. O único... Única ferramenta que nós vamos utilizar, indicador, tá? É o volume profile. Então, indicador... Deixa só eu ver uma coisa aqui, ó. Pá, pá, pá. Deixa eu ver se eu aumento o tamanho aqui, ó. Agora sim, tá? Então vamos limpar tudo aqui. Me dá só um segundo, por favor. Seguimos o baile, então, tá? Vamos... Vamos colocar aqui então novamente para ficar mais... Mais bem visível, mais bonito, mais bem ilustrado. Indicadores. Volume profile, tá? O que mais? Tempo... Vamos, deu? Pera aí. Tempo gráfico. 4 minutos. Ok. O que mais que precisamos? Só vamos usar o indicador do volume profile. Vamos usar o tempo gráfico de 4 minutos. O que mais? Vamos usar a ordem oco. Vou ensinar agora aqui para quem quiser. Vamos... O que mais que vamos usar aqui? Quanto que tu recomenda, Thomas, por... Por... Ah... Deixa eu ver se a minha imagem não está na frente de vocês. Não estou conseguindo ver, mas acho que não está não, tá? Quanto que tu recomenda por contrato operado? Eu recomendo... Cara, sugiro, né? No mínimo 2 mil reais para cada contrato que tu operar. Mas a B3 é pede, as corretoras pedem no mínimo 100 reais para cada contrato que tu operar. Então, ah, eu não tenho. Eu só tenho 500, eu só tenho 1 mil. Ok, vá para o simulador, teste no simulador para poder tirar a prova real. Eu acho legal 2 mil reais para cada contrato que tu operar. Ah, então eu quero operar com 20 contratos. Eu acho legal tu ter 40 mil. Bah, mas é muito dinheiro. Mas então, opera com menos contratos. Não precisa alavancar. Essa estratégica, ela é muito assertiva. Não precisa tu ficar alavancando, tá? Tu vai ganhar dinheiro se tu seguir todos os passos aqui. Mas, bom, mas antes vamos colocar aqui, ó. 2 mil reais por contrato operado, tá? Ok. Ah, o que mais? Eu quero colocar para vocês, tinha mais um detalhe. Ah, eu vou, eu quero colocar um negócio aqui, ó, que é bastante interessante. Eu vou mostrar já a ordem ou para vocês. Sugiro 2 mil reais por contrato operado. Mas eu quero trazer um desafio aqui para vocês, tá? Então, nós vamos agora escrever aqui, ó. Desafio. Mas por que, Thomas, que tu vai trazer um desafio? Por um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Dá um print na tela aí, trava uma tela e tal. Porque a hora que eu apagar aqui vai sair tudo. Então, eu vou ter que fechar aqui para a gente poder sair da tela. Por que um desafio? O que que vai ser esse desafio? Esse desafio, ele é o seguinte. Eu estou com um problema aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, aqui a área de membros da Hotmart. Deixa eu diminuir a minha imagem. Ela vai atrapalhar a visualização de vocês. Aqui a área de membros da Hotmart. Então, se vocês observarem. Hoje a gente tem aqui, ó. 10.055 membros dentro dela. Já passou, sei lá, só na Hotmart uns 20 ou 30 mil pessoas que já fizeram curso comigo. Hoje tem 10 mil pessoas ativas lá dentro. A conclusão está em zero. Esses dias estavam em 0,4. Caiu para zero por quê? Porque aumentou o número de membros. E eu acho que quando chega a menos de 3, 0,3, 0,4, o sistema não consegue mais mostrar. Ele mostra como zero. O progresso está bastante baixo. O engajamento, ele está médio, mas é baixo demais. Então, nós temos esse problema. Se vocês não olham o curso todo. Eu sei que o curso é grande, é maçante, é pesado. Mas é muito mais pesado trabalhar para os outros. Então, se vocês não olham o curso todo. Vocês não conseguem absorver tudo que eu tenho para passar para vocês. Cara, lá tem mais de 200 aulas. E se eu não me engano, são 40 módulos. Então, tem muito material lá dentro. Que seria, cara, talvez uma frase que tu ouvisse lá. Mudaria toda a tua vida. Mas as pessoas não pensam assim. Eu quero salvar o máximo de gente possível. Porque essas pessoas que vão e ganham dinheiro. Elas depois vêm e falam bem de mim. E as que perdem dinheiro vão falar mal. Que eu sou um pilantra. Que eu vendo curso. Safado. Tirou o dinheiro delas. E blá, blá, blá. Mas elas não... Elas vêm e não olham o curso todo, velho. E querem dizer que não ganharam o dinheiro. Aqueles pouquíssimos que olham o curso todo. As chances deles são gigantescamente altas. E eu tenho centenas de relatos aqui de pessoas que estão ganhando dinheiro. Eu nem coloco nas redes sociais. Porque senão aí as pessoas vão... Ah, ele está fazendo isso para vender curso e tal. Tem que ter toda uma ladainha. Então, tu aí que está vendo esse vídeo. Tu quer te salvar? Vai e faz a conclusão de 100% do teu curso. Ah, mas tem lá... Deve ter, sei lá... Acho que tem hoje umas 150 horas de aula. 120 horas. Não sei. Tem mais de 100, tá? Ah, mas é hora para caralho, Thomas. Bah, é muita coisa. Foda-se, cara. Tu vai trabalhar aí numa semana 50 horas para alguém. Para alguém ficar com dinheiro no bolso. E para tu ficar com uma merrequinha desse tamanho. Vai lá. Perde um mês, dois da tua vida. Olha o curso todo. Depois vai para a batalha no simulador. E depois do simulador é por tua conta e risco. Tudo que eu posso fazer por ti aqui, eu estou fazendo. Mas para que eu consiga, de certa forma, obrigar vocês. Não é obrigar nada, né? Forçar, tentar forçar, ser persuasivo. A ponto que vocês olhem o curso todo. Existem mais, no mínimo, duas ferramentas. Agora vamos voltar aqui para a tela. Duas ferramentas que estão... Então, deixa eu arrumar aqui a minha imagem. Duas ferramentas a mais, para deixar mais assertiva essa estratégia, que elas estão dentro do curso Thomas Flicks, no âmbito geral. Então eu quero que vocês entendam a seguinte analogia. O que eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu quero que vocês tentem fazer, é o melhor prato possível na gastronomia, dentro das ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Mas além do que eu vou mostrar para vocês, haverá um supermercado cheio de outros ingredientes que vocês podem estar agregando o valor do prato que vocês vão fazer. Certo? Qual é o supermercado? É o Thomas Flicks. Lá vocês vão ter centenas e centenas de ingredientes, pelos quais vão poder melhorar esse prato, para quão melhor for o teu prato, mais dinheiro tu vai ganhar vendendo ele. É assim que funciona na analogia da gastronomia. Então, eu não vou mostrar as outras duas formas de agregar mais assertividade nessa estratégia, porque eu vou largar a base dela totalmente consolidada. Vou mostrar agora aqui em operação. Lembrando que hoje é domingo. Vou ter que operar no simulador. Aí eu escolho um dia agora aqui. Vamos embora, tocando viagem. Vou pegar o último dia que teve. Eu ganhei todos os dias aí que eu venho operando com essa estratégia. Eu nunca perdi com ela. Então, eu vou mostrar para vocês a essência toda, onde vocês vão poder construir uma base sólida. Mas se vocês querem estar acima da média, querem ser os ponta, os que andam na frente, o número um, vocês têm que fazer o curso todo. E aí nele vocês vão encontrar muito mais do que duas, dois ingredientes para deixar essa estratégia muito mais assertiva. Pode ter certeza que, se vocês utilizarem a criatividade de vocês, vocês vão encontrar no mínimo de cinco a dez ingredientes que vocês estarão tirando dinheiro das outras pessoas todos os dias, porra. Vocês querem entregar dinheiro no mercado financeiro? Vocês querem ser sonhadores? Onde tem o sonho de comprar aquele carrão, aquele apartamento na beira da praia, aquela casa no campo? Ou vocês querem ser realizadores? Para isso existe um esforço. O pote de ouro está do outro lado do arco-íris. E eu vou ensinar vocês a atravessar o arco-íris para ir lá pegar esse pote de ouro. Mas vocês têm que se comprometer com essa jornada. Não pode simplesmente só... Ah, eu vou agora... É só ver qual o botão que aperta aqui, vou apertar... Não, velho. Não é assim que as coisas funcionam. O universo não vai te ajudar de maneira nenhuma, tá? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar em cima da estratégia, que ela é muito simples, muito fácil, até o iniciante consegue operá-la. Vamos trabalhar em cima dela. E a partir deste momento, então, eu trago a estratégia para vocês aqui, que é a estratégia Natalina 2023, tá? Quando vocês procurarem no Thomas Flicks, vamos... Eu vou aqui, ó, visualizar. Deixa eu tirar a minha imagem da tela. Essa estratégia, eu vou ver se eu libero ela hoje ainda, após as 8 horas da noite de domingo, para que vocês já possam estar olhando e tudo mais, e possam estar até... Vai ter os mais... Espero que já vão... Eu já conheço a galera. Vão estar operando amanhã. Espero que vocês tenham muito sucesso, tá? Olha aqui, ó. Eu vou visualizar aqui como aluno, e eu vou mostrar para vocês aonde que vai estar essa estratégia, tá? Ela vai estar... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, são 202 aulas que nós temos dentro do Thomas Flicks. Acredito que dê mais de 150 horas de material. E temos 40 módulos, tá? Tu vai encontrar no módulo 24. Ah, mas era o 24. Como sofreu uma atualização... Já não é mais o 24. Por causa que sofre atualização da Hotmart, a plataforma, constantemente, e ela ganhou mais material nos últimos dias. Então, vou ter que ver aqui onde é que está. Ah, deixa eu só achar aqui, cara. Pra onde foi? Era o módulo 24. Agora não é mais o módulo 24. Recebeu muito material. Está no módulo 36 agora, ó. Novas atualizações e estratégias bônus. Módulo 36. Não, vão esquecer. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Ó, aqui, ó. Tá? Módulo 36. Vocês vão encontrar. Então, clicando aqui, vocês vão encontrar várias estratégias bônus e tal, atualizações. E vai ter aqui, ó. Bônus estratégia de Natal 2021. Não é essa daqui, tá? Então, não confunda com essa daqui, porque vai ter mais outra estratégia natalina também, que eu já vi por aqui. Vamos ver aqui onde é que está. Ah, que eu acho que... Agora eu não sei onde é que ela está, mas vocês vão encontrar. Mas vai dizer 2021. Essa vai dizer assim, ó. Ó, vou colocar aqui na tela, aqui, escrito, pra vocês, ó. Estratégia Natalina 2023, tá? A partir de hoje à noite, depois das oito da noite, ela já deve estar carregada dentro da área de membros pra vocês. Ok? Bom, vamos lá, então. Deixa eu só fechar aqui. Fechar... Então, não esquece. Módulo 36, tá? Vou só ver aqui. Vou anotar pra mim, né? O que ocorre essas mudanças e essas atualizações lá na plataforma. Eu liberei mais material pra galera. Vocês vão ver que tem bem mais material. Hoje eu fiz uma colocação de mais outros materiais lá. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho pra vocês? Vai, mas depois tudo vai recompensar. Ah, aí vocês vão chegar num ponto que nem eu cheguei na minha vida, né? Eu acho isso maravilhoso, que é o quê? De hoje poder me dar o luxo de parar na frente do YouTube e ficar procurando qual veículo que eu vou comprar esse ano. Todo ano eu procuro trocar de veículo. Então, isso é uma coisa que eu quero passar pra vocês, né? Vocês lembrem que lá no passado eu era motores de táxi, vendedor de DVD pirata, trabalhava na obra, fui Uber e mais uma série de outras coisas que não é tão ruim assim, não é tão... Ai, meu Deus, que horrível. Mas, de qualquer maneira, existe uma vida melhor do que essas, né? A gente tem uma vida que a gente pode dormir a hora que quiser, o dia que quiser, trabalhar quando quiser. Então, vamos pegar a melhor vida, ok? Seguimos o baile e vamos, a partir desse momento, lá para a estratégia. Vamos nessa. Então, vamos lá.